Eu tava louco pra te ver, eu não sabia o que ia acontecer Eu tava louco pra te ver, não tava pronto pra te ter, não Eu tava tentando... A gente levanta a mão aí, eu queria levantar o jabu daquele jeito Ah, aham, ei, ei, só montar a pior geração, mas nós dominar esse mal Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tio, novo mundo, essa é a vontade dos D Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Foco na batalha, em conversar é banco, tio Estar em três, dois, um, eu vou Respira fundo dando um trago na vida Enquanto ao mesmo tempo eu venho e trago minha morte E ao mesmo tempo que eu vejo a missão sendo cumprida Eu percebo que na saída eu encontrei meu próprio corte E aí, o meu passado sempre me condena E assim, eu percebi que eu vivo num dilema É um esquema de pirâmide onde eu me encontro no topo Tem tanta armadilha que eu volto lá pra início E é foda, porque ao mesmo tempo tem um princípio É não, eu sempre fico omisso Por isso que eu percebo que são ossos do ofício E ao mesmo tempo assim que eu entendi que a gente refém desse sistema Eu, quando na infância os cara olhava e falava Neguinho, cê é magro, cê parece uma lombiga Outros cara falava, mano, não sei se você fuma Eu não sei se você curte a baga Mas a condição física que eu tinha Não me permitia, mano, entrar numa briga Porque eu era preto, DJ igual Rafa Braga Uns tem a missão cumprida, outros tem a missão comprada Essa que é a parada Técnica e métrica Eu sou o massacre da serra elétrica Eu sou o próprio terror Eu sou o próprio amor Por isso que é um debate Então eu espero sua réplica Essa que é a fita Por isso que não tem heresia Aí professora de português Fala agora que eu não sei fazer poesia E aí, é isso? Ô mano, na boa Tô escutando as conversas aí Que tá roubando minha brisa, hein? Imagina lá com o chão Você tá sabendo até as fofoca aí Sem nem querer, família Fala básico, DJ É louco, é verdade E aí? Barulhos, barulhos Saquei louçando as rimas do Big G Diferentemente Muito barulho, que é que eu trago as rimas do Barreto 1x0 e tudo que vai Volta! Solta o bicho Aí família, foco na batalha É a bota aí Desceba, graças a Deus Tá no Brasil? Deixa no chão Levanta a mão aí, rapaz Acerto E aí, e aí? Os moleque é monstro Tá se dedicando pra caralho É isso Vamos pro chaca aí, nossa Vai Terceiro, se vai cê puxa Segue E aí? E aí? Levanta a mão geral aí E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP! 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 Eu amo essa cultura de improvisação Barulhos é o Palmeirão! Barulhos é o Palmeirão! O beat bat mano, a vida já bateu Eu também sei que cê sou teu E eu sei que nós se trobou em Guarulhos de uma cota E de toda nossa solidência você não se esqueceu É para eu rimar alto, mas eu rimo baixo se eu quiser Quem tem perto vai me ouvir E quem não tá perto, mano, pode ir conversar Porque quem tá aqui é uma função de MC E eu amo a função de ser bem escutado Às vezes rima travado Mas eu sei que eu rimo bem centrado E se eu não tô rimando bem, mano, eu chego mais concentrado Eu lembro da época que eu cheguei Que eu tinha medo de colar na estudante Hoje eu entendi que a chance e oportunidade que eu tenho É o ser mais importante É o massacre da serra elétrica E é por isso que agora eu vou te explicar Só que isso aqui na sexta-feira eu não sou 13 Olha só a morte chegando Então, por isso que eu faço a rima Você sabe o que eu faço agora Enredo, acho que não entendeu Agora você se fundeu Eu aprendi não ter medo da rua Vivendo na rua do medo Então, por isso que eu posso parar aqui Por isso que eu tenho que manter nesse free Na mesma tempo eu percebi Que minha função é a mesma função de você É de fazer ser o MC Então, eu posso continuar Não, eu posso parar Mas tudo bem, por isso agora que eu não minto Isso aqui sempre foi um filme de terror Eu falo daquilo E eles sempre quiseram calar o nosso grito Vem, zero! Vem, zero! Vem, zero! Vem, zero! Aê, baê, tu começa Me dizer, termina Duas rimas, três vezes Firmeza, MC Vem, zero! Vem, zero! Vem, zero! Vem, zero! Vem! Seu preço prédio de favela Que faça brevemente voltar Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai morrer! O que eu vou matar? Eu também conheci a rua do medo, eu também conheci o beco Eu também já rimei no morro e em todas as favelas Mas quem conhece a quebrada quer conhecer a rua do medo É cê tão encostar em qualquer uma delas Comecei a conhecer, pensei que ia me perder e me encontrar Por isso que eu percebi que eu cometi um engano Automaticamente eu comecei a relembrar que um supernova não coloca sua morte como parte do plano Isso é coincidência, isso é resistência Eu entendi qual que é a fita, eu tive persistência E depois de conhecer o hip hop, entendi que a missão mais difícil é não deixar que cumprem sua essência Não, acho que você não entendeu, por isso cê é amarela Não compram a sua essência, pisam em você e depois fumam ela Então é um pouco difícil, por isso que eu entendi que são apenas ossos desse ofício Por isso eu passo free da missão, não se esqueceram Faço meu freestyle, ganharam, perderam Mas depois do que eles viram, o que eu tinha e do meu perfume Fui um traço mais valioso que eles conheceram Antigamente eu não tinha perfume, não tinha dinheiro pra comprar bike Hoje eu faço rap, eu em breve eu vou ter um caiaque Aí cê pega como cê quiser Interpretar só mais ponto de vista, por isso que eu mantenho só a minha fé E aí, rabo reto Certo, é isso, dois monstros Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto Interpretemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Big Z Barreto, próxima fase E aí, rabo reto